Estamos aqui ao vivo diretamente com a Natália e o Juninho do DTG Tropeiros de Ouro Negro da cidade de Canoas, 12ª região tradicionalista. A Natália, que foi muitíssimo bem homenageada nessa apresentação, é deficiente visual, mas olha, vou te contar, uma baita de uma gaiteira, é cantora, dominou o palco e fez o grupo dançar com muita categoria. Então, antes de conversar com a Natália, eu vou conversar com o Juninho, que é coreógrafo, instrutor, dançarino, conduz o grupo e auxiliou a Natália também durante a sua apresentação. Juninho, conta pra gente um pouquinho mais de toda a trajetória do grupo, porque a gente sabe que é bem envolvida com essa questão da inclusão social e que fez o tema ser o foco do Enarte 2018 para o grupo de vocês. Primeiramente, boa tarde a todos que estão assistindo em casa. Um prazer inenarrável poder contar a história dessa menina fantástica, que é a Natália, que desde o primeiro momento onde nós encontramos, a gente sentiu toda a energia do projeto. Nós fizemos o desafio Farrupilha esse ano, que a causa do programa era a inclusão social. E a gente procurando pessoas no Rio Grande do Sul inteiro, achamos a Natália, nos encantamos, uma gaiteira, cantora e agora virou até dançarina. E como tu falaste, o grupo está tentando sair da bolha e tentar correr um caminho diferente, que é o caminho do bem, de olhar para as pessoas mais necessitadas, sabe? E por aí a gente tentar criar uma igualdade entre todas as raças e a gente conseguir, primeiramente, aqui no Rio Grande do Sul, construir um estado completamente sem inclusão social. A inclusão não precisava existir, teria que ser tudo normal e nós somos todos iguais. Qual é a diferença de mim, dela, de ti? Então a gente tenta com essa mensagem fazer com quem não é deficiente enxergue os deficientes como pessoas normais. Assim como a Natália e os deficientes que estão em casa, também se sintam normais perante a gente. Porque, como disse o César e o Rogério, quando comporam a música, a arte e a cultura gaúcha nos fazem completamente iguais. Então, eu como representante da entidade, estou muito feliz de estar aqui no Enarte e estar com essa menina que é espetacular. Eu vou deixar ela falar, porque ela fala muito melhor que eu. Imagina, o Juninho, a gente vê essa emoção de trazer esse tema. Mas acredito, Juninho, se tu me perdoa, que mais emocionada do que talvez vocês é a Natália, no dia de hoje, né? Natália estava começando a me contar, eu disse, peraí, que quem está em casa vai querer saber. Natália, como tu se sentiu nessa tarde, aqui nesse ginásio, sentindo a energia de todo o Rio Grande do Sul? Primeiramente, boa tarde. Boa tarde a todos que estão assistindo. Pra mim, foi inexplicável a sensação. Eu jamais imaginei, em toda a minha vida, que isso tudo poderia acontecer. Eu sempre sonhei, né? Em cantar, em dançar. Dançar é uma coisa que jamais passou pela minha cabeça, que um dia eu pudesse aprender. E eles, esse grupo, o Juninho, me ensinou que nada é impossível, né? Então, eu estou muito, muito, muito feliz. Ela deixa a gente emocionado aqui, viu, gente? Não é fácil, porque quem está aqui conversando sente a emoção da pessoa. E até conta pra gente, Natália, quando tu recebeu o convite. Tu pensou, meu Deus, eu acho que eles estão ficando malucos ou não? Eu tenho que ir mesmo. Conta pra gente como é que foi. Eu fiquei bem surpresa, mas já de imediato falei, vamos embora, porque eu gosto de, sabe, eu gosto de desafios. A gente está aqui rindo da tua vontade, da tua força de querer participar, de querer passar todo o sentimento que tu tem, que está representado nesse sorriso que está no teu rosto. Então, a gente tem muita certeza que a tua participação fez toda a diferença pra esse festival. E vamos aproveitar esse momento enquanto o grupo está se preparando na sala. Natália, tu tem alguma mensagem pra passar? Pra quem está assistindo de casa, está nos ouvindo, sobre essa questão de que não existe diferença entre as pessoas. A diferença, muitas vezes, está dentro da nossa cabeça, só basta a gente mudar isso, né? O que que tu diz pra todo mundo sobre isso? Olha, eu digo pra vocês que a inclusão é algo que, como o Juninho falou, não deveria existir, né? Porque, independente de como nós somos, todos nós somos iguais. E eu espero, assim, que todo esse pessoal que assistiu e que vai assistir depois a coreografia, que todos vocês enxerguem realmente com os olhos do coração. Tem forma melhor de encerrar essa entrevista? Não tem, né, gente? Parabéns do fundo do coração. A gente fica extremamente emocionado, porque é o amor, o carinho, a emoção que emana de vocês aqui. Então, ao DTG, né, parabéns, sucesso na caminhada, que esse exemplo de solidariedade, de inclusão, de envolvimento, de carinho, perpetue por todas as entidades. A gente continua aqui com a transmissão da TV Eco da Tradição, logo na sequência, com a apresentação do DTG Clube Juventude de Alegrete. Fique conosco, porque tem muita emoção ainda no dia de hoje. Obrigada e parabéns mais uma vez. Obrigada.